Oi gente, tudo bem com vocês? Eu fiz mais um vídeo aqui no meu canal Esse é um vídeo muito especial, tô muito animada Como vocês viram antes do vídeo, hoje eu vou fazer uma mudança no meu cabelo De novo, todas as mudanças, sempre o vlog compartilha aqui tudo com vocês E hoje eu vou fazer a mesma coisa, mostrar o processo, o que eu vou fazer Porque tá na hora, né? Faculdade, vida nova, feliz novo, saudável e bonito Então, vem comigo Oi gente, tô aqui com a Aninha Hoje a gente vai dar uma produção nela Vamos fazer uma transformação maravilhosa Estamos aqui no salão da Fabi Esperem, aguardem, vai ter surpresa por aí, hein? Daqui a pouquinho a Ana vai estar num novo visual Então, no cabelo da Aninha a gente vai fazer uma correção de cores Dá uma uniformizada na cor do cabelo dela Tendência agora 2018, morena iluminada E vocês vão ver o brilho, o cabelo saudável Que ela vai ficar, gente E agora vamos ao vídeo da Aninha Tendência agora Tendência agora Estamos aqui com a Ana Shinkoa, Shinoa A minha blogueira predileta, minha fofura Vai embora, dá tchauzinho, tchau tchauzinho Vou subir Minha neguinha, que eu cuido tanto tempo dela Vai arrasá-la, hein? Chega chegando Vai embora Tchau, tchau Gente, terminei meu cabelo Tá muito bom Eu tô com muita cara de rica Gente, vou pra faculdade com uma cara de rica Mas no bolso não tem nada Eu amei essa cor Eu achei que ficou muito lindo Eu tô muito, muito feliz Eu tô me sentindo muito bonita Muito mesmo, com a cara de jornalista Mas eu amei essa cor Ficou bem natural, bem bonito E o comprimento do meu cabelo tá Beleza Eu acho que eu sou a única pessoa que fala essa gíria Nunca vi ninguém falando Mas ficou muito show, eu amei E eu tô muito feliz E eu super indico a Fabi Ela tem um preço ótimo O trabalho dela é muito bom Tipo, com isso dela desde quando era, tipo, criancinha Então eu sempre venho aqui Então eu super indico Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês Isso não é Não é pluma historial, não é nada É de coração Eu gosto muito dela E... É isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E é isso, um beijo Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau